É Flácio Involvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Você coloca nesse, joga pra gente Vai falar assim pra ela Vai com o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam Vem desce o bumbumam Vai com o bumbum Vem com o bumbum Bumbum Outra em um bundum, tam 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.